Gêneros e Produções Um tiroteio verbal vai começar agora É versão rap nacional, ficou gravado na memória Uma ideia a gente bola, o fute rola Eu em bigode esses cartola Criança jogando bola, sonhando com a Europa Me sendo não pro crime e também pras drogas Cantando funk, o rap desenrola Que sabemos vem da vida e não da escola Palavra noia, é que é dizer perder a vida Vender tudo que tenho Obcecar a química, atitude forçada Sofrei minha família, correria de sobra Fardados na bota, numa bitch de rotina Me espanca, te forja, tragante forjado Fique esperto amigo, se tiver currículo no crime mano Tá fudido, reincidente e abusado Genérica específica, assaltantes Narcotraficantes, armas, é o que eles gostam Se pegam em cima, vão propor negócio Por bagulho, por dinheiro, eles radia a viatura Noite e dia o dia inteiro, pendura, tortura Troca a cabeça, impondo fama sem glória Ser lembrado como pilanta para sempre na história Que não é a nossa Somos luzes, brilhante como joia Trilha sonora, um instituto Sabotagem, um racionais, um loucas horas Desgatando a piveta dos vida louca Tá de volta Louvado seja Deus, meu senhor Consola a nossa dor Quem endireita teus caminhos é Jesus Cristo Meu pastor, periferia sem emprego Fiz nova preconceito, Tiaguinho menor de 12 Com fome, sento o dedo, escuto o tiro de montão Uma sirene, socorro Ele vacilou, desrespeitou, tomou pipoco Só de dum-dum, dormiu de boca aberta Olha só que merda, tava sentado ali fumando Um brisolado, uma pedra Não conseguiu correr, tomou rasteira Rajada, vários tiros de PT Mas criança eu vou dizer Respeito, proceder, saber chegar Brasil, favela, esse é o papo Em qualquer lugar que vá, que vá Só o VL no ar Só o VL no ar Só o VL no ar RICKSANTOS BEATMAKER RICKSANTOS BEATMAKER RICKSANTOS BEATMAKER RICKSANTOS BEATMAKER RICKSANTOS BEATMAKER Obrigado.